Eu sou a Viviane, e eu tenho 30 anos. Estou atualmente no processo de me divorciar do meu marido. Eu não quero mais me associar a ele e a sua família horrível. Por alguma razão, imediatamente depois de dizer sim no altar, é como se um interruptor tivesse sido acionado, e ele estava me tratando muito mal desde que nos tornamos um só. Meus sogros, pelo menos, mostraram as suas verdadeiras cores desde o início. O ódio deles não era tão alto ou proeminente. Eles simplesmente não gostavam de mim. Estava claro que eles só me toleravam por causa de minha relação com Atos. Mas, por alguma razão, o ódio e a mesquinhez foram aumentando, de forma lenta, mas constante com o passar dos anos. E a gota d'água foram as férias de julho, que passamos em família, unidos. As férias, como seria de se esperar, foram planejadas. Os meios de fugir e relaxar, e foi o que fizemos. O plano era o seguinte, assim que chegamos, temos que deixar as malas e relaxar um pouco. Aproximadamente uma hora ou mais. Porque as reservas que fizemos para o jantar no Família são logo em seguida. Cerca de sete horas daquela sexta. E aí, a gente continua com o roteiro programado no dia seguinte, né? No dia seguinte, depois de comer no restaurante, não sei vocês, mas eu, eu tô com vocês nessa. Eu também. Nesse ritmo, todos ficariam tão de ressaca que perderíamos metade da programação do dia seguinte. Bem, vocês podem ir na frente e se embebedar. Receio que eu e seu pai estaremos relaxando, e estamos um pouco velho demais para acompanhar vocês. Bom, o planejamento e a preparação nos deixaram extremamente empolgados. Como adultos, todos nós precisávamos de férias. E isso estava se tornando um belo conjunto de eventos futuros que trariam muita leveza. Amor e memórias. O próprio processo de planejamento me fez acreditar que o ódio e a animosidade foram apodrecendo ao longo dos anos. E quer saber mais? Quem fica com raiva e ódio nas férias? Bem, aparentemente a família de Atos tem. Chegamos ao local planejado, e as coisas parecem estar indo bem, até chegarmos ao nosso hotel. Por alguma razão, Fernanda e Júlia ficaram irritadas, xingando e gritando por todo lado. Gabriel e Matheus estavam tramando algumas travessuras tolas, como interromper o banquete no hotel e causar muito tumulto. E quanto a Atos, ele estava preocupado, me repreendendo pelo que parecia ser sua culpa, por causa de seu planejamento impróprio. Onde estão minhas meias, Viviane? Suas meias? Você quer dizer as meias que eu claramente separei para você guardar? Você é minha esposa, você deveria empacotar essas coisas para mim. É, não sei se você caiu de cabeça, mas eu não sou tua mãe, ok? Eu disse que as suas meias estavam na cama, você até os viu por si mesmo. Ah, tanto faz. Eu gostaria que você nem tivesse vindo conosco, com licença. Nesse exato momento, o resto da gangue entrou. Onde está a bomba? Eles riram. Eu tenho tentado procurar bebidas em todos os lugares. Viviane, seja uma boa pessoa e pergunte para mim. Por favor, acho que não tivemos tempo o suficiente para isso. Não devíamos ir ao restaurante? Ah, tudo bem. Vai e faça o seu trabalho. Com licença, meu trabalho. Vale ressaltar que trabalho em um restaurante como uma das melhores chefes, embora seja muito estimado pelo trabalho que eu faço. Os meus sogros e até mesmo Atos, às vezes, me veem como uma garçonete pobre. Apesar de eu dizer a eles o tempo todo que eu não sou. Então, quando o Júlia disse que era meu trabalho basicamente anotar os pedidos para as outras pessoas, eu fiquei muito furiosa. Ah, ela não quis dizer isso, Viviane. Eu não fico chateado como você normalmente fica. Certo? Então, não quis dizer nada com isso. Apenas um deslize-se de língua. Quero dizer, você trabalha como o garçonete, não é? Júlia disse. Quantas vezes eu tenho que dizer que eu sou chefe? Não fica de cabeça quente. Vamos respirar fundo. Eu estou exausta e com muita fome. Vamos começar a nos preparar para o restaurante. Eu estava suspeitando que as pessoas estariam esgotadas e irritadas com o vô. E uma vez que nos acostumamos com essa nova e bela cultura, nós relaxamos e descontraímos adequadamente. Ah, nossas férias relaxantes finalmente começariam. Mas cara, eu estava errado. O restaurante estava um desastre, pois eu estava constrangida com o comportamento dos meus familiares. Eles reclamavam constantemente de tudo. E eu também estava sujeito àquela reclamação constante. Como eu trabalho na indústria de restaurantes, eles brigaram porque eu sabia absolutamente tudo sobre os restaurantes que já existiam. Viviane, querida, esse sushi está com um gosto estranho. Por que isso? Eu não sei. O ambiente desse lugar está errado. Você poderia conversar com seus amigos do restaurante e descobrir se podem mudar isso? Eu não tenho certeza se você está ciente disso. Mas não trabalho aqui. Ele está apenas fazendo uma pergunta. E honestamente, você deveria saber mais sobre essas coisas, já que trabalha na indústria de restaurantes. Nesse ponto, as pessoas estavam olhando para nós e eu já estava me sentindo mais mortificado. Eu queria que o chão simplesmente se abrisse e me engolisse por inteira. As férias pareciam ser terríveis. Eu já estava sendo sempre repreendido, questionado e, se não gritavam comigo, me mandavam como uma empregada doméstica para cuidar das necessidades de todos. Acredita? Bom, obviamente não estava aparecendo férias para mim por causa de como eles estavam me tratando. Eu estava até começando a suspeitar que a única razão pelas quais eles me trouxeram era para que todos tivessem alguém para mandar intimidar. Aos poucos, minhas suspeitas foram confirmadas. Quando descobri que o roteiro de atividades divertidas planejadas não me envolvia, Na manhã seguinte, eu acordei e encontrei todos os quartos completamente vazios. Nada. Ninguém. De repente, eles apareceram todos tropeçando, meio bêbados e felizes. Vindo de um momento aparentemente ótimo de diversão. Oh meu Deus! Você viu quando o papai caiu do barco quando estávamos na boia? Isso foi hilário! Ei, isso não foi engraçado. Vamos lá, foi a coisa mais engraçada que eu já vi na minha vida. Ei, pessoal! Olá, querida. Como que você está? O que aconteceu? Achei que deveríamos ir para o tubo juntos. Houve uma pausa, um silêncio ensurdecedor. Ninguém parecia dizer nada. Quase parecia que eles estavam quebrando a cabeça para encontrar uma resposta suficiente. Finalmente, disse Atos. Ah, você estava dormindo? Então, não queríamos incomodar. Ok, mas você poderia ter me acordado, né? Isso é para ser férias em família, certo? Bem, na verdade, eu estava errado sobre as minhas presunções. Porque, com o passar dos dias, havia mais e mais momentos em que eu estava lá apenas como uma ajuda, e não como alguém para desfrutar ao lado da família. Mas isso nem é a pior coisa que me aconteceu. Em cinco dias, a viagem a essa praia paradisíaca estava chegando ao fim, e todos nós estávamos empacotados e prontos para ir embora. Todos nós tivemos um último jantar, que foi relativamente calmo, e fomos para a cama. Nosso voo estava programado para decolar à tarde, o que significa que tínhamos tempo de manhã para preparar os nossos últimos detalhes e deixar a amável praia do caranguejo. Por causa disso, acordei por volta das nove da manhã, o que não era muito ruim, considerando que deveríamos embarcar no voo às quinze horas. Para o meu total horror e choque, acordei com o mais uma casa vazia. Mas dessa vez, todos pareciam que tinham ido embora. Atos, Fernando, Júlia, Gabriel e Matheus. Todos eles tinham acabado de sair, porque suas malas tinham que ser despachadas logo. Fiquei completamente pasmo. Comecei a ligar freneticamente para Atos, e quando senti a minha ansiedade chegar ao pico, acabei ligando para qualquer pessoa da minha lista telefônica. Até liguei para a recepção, e assim que eu fiz, todas as minhas dúvidas foram confirmadas. A senhora da recepção me informou que todos haviam saído por volta das oito horas. Ela também compartilhou da minha confusão, pois não fazia ideia de que eu era a única que restava. Por que eles me deixaram? Como puderam me deixar? Sentei-me lá, apenas tentando entender o que aconteceu comigo. E quando mais tarde eu me sentei com essa mágoa e dor, mais ela se transformou em raiva e amargura. Eu sabia que essas pessoas não gostavam de mim. Sabia não. Eu tinha certeza. Eu sabia que às vezes eles iam fazer as coisas para me prejudicar. Como me deixar de fora da lista de atividades mencionada anteriormente que deveríamos fazer juntos. Mas ela não sabia da verdadeira extensão da sua loucura. Ia tentar ligar de novo. Mas eu decidi não fazer isso. Eu precisava criar uma estratégia para me fingar, porque já estava farto de suas travessuras. Além disso, eu tive que me lembrar, depois de me acalmar, do ataque de pânico que tive antes. Que eu estava linda e maravilhosa. Não havia como eu perder meu tempo chorando e lamentando sobre a minha situação. Mesmo embora eu tivesse todo o direito de fazer. Eu ia aproveitar o máximo essa viagem. E resolvi estender as minhas férias. Felizmente, consegui estender o meu visto e também a minha reserva no lindo resort. Juro que agora acredito finalmente em milagres. Porque você nunca imaginaria o que aconteceu comigo. Eu pude me mudar para um quarto menor, já que não precisava de espaço extra. E continuar as minhas férias de uma forma que me satisfizesse. Em vez de ser constantemente pega de surpresa por não estar a par do dia. Inibições e horários à mesa. Reservei todas as atividades que pude fazer. Eram cruzeiros e passeios de cassino. E eu também fazia caminhadas, tubos, compras e corridas. Não só fiz todas aquelas coisas malucas e extravagantes. Como também conheci um grupo de solteiras. Perto da minha idade. Todas nós decidimos conversar umas com as outras. E foi um grande momento. Essas senhoras pareciam tão livres. E eu até me senti confortável o suficiente para revelar o meu relacionamento embaraçoso. E abusivo com meu marido tóxico e estranho. Elas estavam todas prontas para lutar por mim. Eu digo a você que não há nada mais doce do que um grupo de boas amigas. Que estão sempre prontas para te apoiar. Esse grupo de amigas me acompanhou durante a maior parte das minhas atividades. E eu não poderia estar mais feliz. Eu estava gostando muito da minha nova solidão. Mas também estava pronta para compartilhar as minhas experiências com um grupo de pessoas genuínas. Não com meu marido desprezável e seus iguais. Membros da família que me odiavam por algum motivo. Você deve estar se perguntando quanto tempo levou isso. Não? Bem. Livei mais uma semana em paradiso. Para concluir todas essas tarefas incríveis. E certamente não poderei estar mais feliz. Você também pode estar se perguntando sobre Atos. E o resto da equipe tóxica. Acertei? Bem. Aqui está o que aconteceu no dia em que eles me deixaram para trás. Atos me ligou assim que eles chegaram em casa. E foi assim que foi a conversa. Olá. Oi Atos. Eu estava extremamente calmo e controlado. Acho que eles estavam esperando que eu ficasse frenética e sobrecarregado. O que eu estava. Mas não queria dar a eles a satisfação de saber que as suas estratégias funcionaram em mim. Você parece bem. Ah, eu estou. Espero que você também esteja bem. Espero que o voo tenha sido seguro. Naquele momento ouvi vozes ao fundo. Eu devo ter sido colocado no viva voz. Nosso voo foi bom. Você está bem? Sim, eu estou bem. Você é mais tarde essa noite. Com quem? Isso não é da sua conta, infelizmente. Com licença? Ele é seu marido e nós somos sua família. Então é nossa preocupação com quem você vai se encontrar. Ah, sério. Engraçado você dizer isso. Porque é a última vez que me lembrei que maridos e familiares não se abandonam. Acordei com a casa vazia. Eu sabia que vocês, idiotas, me odiavam. E só me enrolaram nessa viagem. Apenas para que eu pudesse servir de ajudante. O quê? Isso é um absurdo. Bem, nós nunca faríamos algo assim com você. A sua atuação é tão boa quanto o sorvete com sabor de peixe. Horrendo. Vocês, idiotas, conseguiram cometer um grande erro. Você me deixou, Atos. Como você pode ser tão tolo? Na verdade, é uma coisa boa que você tem ainda embora. Porque eu realmente posso aproveitar as minhas férias só para mim. Não vou ter que ouvir nenhuma reclamação incessante de nenhum de vocês. Bebês infantis e tóxicos. E Atos, se não ficou claro pelo tom da minha voz, eu quero divórcio. E como sou solteira recentemente, e como todos vocês querem saber com quem eu vou sair essa noite, eu vou sair com um homem adorável. Rodrigo, que me prometeu muita diversão. Infelizmente para vocês, vocês não conseguiram me derrubar. Na verdade, quanto mais vocês tentarem, mais vocês falharão. Desculpem desapontá-los, mas eu sou melhor do que todos vocês juntos. Então, por favor, não se preocupe comigo. Porque essa é a nova vida que eu escolhi. Bem longe de todos vocês. Seria mais do que suficiente para sustentar a mim e a minha felicidade. Espero que todos tenham o dia que acham que merecem. E antes que eu pudesse deixar alguém falar, desliguei o telefone imediatamente. Logo após isso, fui bombardeada com ligações e mensagens de texto do meu marido e sogros. Bem, acho que meu ex-marido e sogros nesse momento... Claro, ignorei todos eles. Esse é o meu momento. E continuei com o resto da minha noite durante a semana extra de minha estadia no resort. Desfrutando. Eu também recebi muitas ligações e mensagens de texto dessas pessoas. Mas as ignorei durante toda a semana. Certificando-me de postar as melhores fotos e vídeos no meu Instagram. Foi uma chuva de likes de meus seguidores. E ah, aquelas pessoas... Eles comentavam nas minhas fotos tentando chamar a minha atenção. Mas meus seguidores atacavam ferozmente os seus comentários odiosos. Levando-os a se encolher. Pressão. Já pensou como uma simples chefe famosa conseguia acumular seguidores decentes. O suficiente para saber que pessoas como essas fossem tratadas de acordo. Mas nessa circunstância. A satisfação que tive ao ver o comportamento de trollagem deles foi amplificado. Por que isso? Atingiu particularmente perto de casa. Mesmo que eles estivessem sendo despedaçados nos comentários. E não foi o suficiente para reprimir o meu desejo de vingança. Eu precisava acertá-los onde doía. As minhas férias especiais e extras chegaram ao fim. E eu tive que voltar para a terrível realidade que estava esperando por mim em casa. Quando voltei para casa. Em Maceió. Optei por não voltar para casa. Mas sim. Me hospedar em um hotel. E comecei a apostar sobre isso para que eles soubessem que realmente estava em casa. Mas simplesmente não quero me comunicar com eles. A essa altura. Eu tinha acumulado um total de mil mensagens. E chamadas perdidas de atos. Fernanda. Júlia. Matheus e Gabriel. Mas ainda assim. Eu não me envolveria. Eu ainda não tinha pensado no meu próximo passo. Então. De repente. Isso me atingiu. Eu sabia o que fazer para dar o troco. Decidi interromper a estrutura familiar unida que todos eles tinham. Eles parecem gostar de se unir para me atacar. Mas vamos ver como eles se sentiriam. Se sentissem que os membros do grupo estavam sendo tóxicos uns com os outros. Bom. Acredito firmemente que as pessoas que são tão miseráveis a ponto de tentar arruinar a vida de outras pessoas. Têm sido a autoestima mais frágil que poderia desmoronar. Vale frisar. Que essa família tinha um negócio que administravam juntos. Talvez. Esse horário comercial. Que eles até discutiam seus planos para arruinar a minha vida. Mas não mais. Certamente. Cerca de 20 dias se passaram quando decidi ligar para Atos e dizer. Olá Atos. É a Viviane. Oh meu Deus. É tão bom ouvir sua voz querida. A casa tá uma bagunça sem você. Eu não sei o que é. Mas as coisas simplesmente não são as mesmas. Eu sinto a sua falta. Todos nós sentimos a sua falta. Onde você teve? Onde tem ficado? Receio que isso não seja da sua conta. No entanto. Eu queria dizer algo que estava pensando na minha consciência. Viviane. Por favor não diga isso. Você não quis dizer o que disse sobre divórcio. Certo? Pelo contrário. Eu quis dizer cada palavra que eu disse na última vez que nos falamos. Mas vim lhe contar uma notícia angustiante. Bem. Já que quero divórcio. Achei que seria melhor se eu fosse sincero com você sobre as coisas que vi. E ouvi quando estávamos juntos. A razão pela qual eu não te toquei no assunto antes foi porque estava com medo. Mas agora não tenho nada para perder. Veja bem. Eu sempre ouvia Fernando e Matheus falarem sobre como eles preferiam Júlio e Gabriel ao invés de você. Eles diziam que você era fraco e patético. E a única razão pela qual eles ainda o mantinham em suas vidas era para que pudessem maltratá-lo. Lembra como vocês me maltrataram nas férias? É assim que eles te maltratam também. Pense nisso. Daquela vez que eles te obrigaram a dirigir 6 horas naquela van naquele calor horrível para chegar a uma loja que já estava fechada. Então eles disseram que não faziam ideia de que estaria fechado. Bem. Adivinhe. Eles sabiam. O que? Isso é ridículo. Mamã e papai nunca fariam isso. Ah. E não terminei. Espire. Além disso, Gabriel e Júlia também participaram da travessura. Você se lembra de como Gabriel e Júlia participaram daquele congresso? Aquele que você tanto queria participar? Bem. Acontece que havia um convite extra que poderia ter sido seu. Mas não. Em vez disso, eles deram para o seu primo Chico. Você está mentindo. Não. Não. Eles não fizeram isso comigo. Eu sou irmão deles. Você está mentindo para mim? Você acha que eles estão tirando fotos com você, tentando fazer você se sentir incluído? Parte do grupo? Você deve saber que existe um grupo de bate-papo totalmente separado que eles têm sem você. Assim como você tem um grupo de bate-papo separado sem mim. É sério isso? Ah, eu não acredito. Eu não acredito em você. Acho que também vale a pena mencionar que você é precioso e querido. Mas você está sabendo que a sua mãe está atraindo seu pai e ela está atraindo ele há sete anos. O nome dele é Afonso, o gerente jurídico. O próprio. Não, não. Não é possível. Você está mentindo. Não acredita em mim? Veja por si mesmo. Naquele momento, eu o bombardeei com uma série de mensagens e textos e e-mail que confirmavam tudo o que eu estava dizendo. Acontece que quando você tem muitos seguidores, eles são o tipo de pessoas que podem obter qualquer informação que você desejar. Dane-se. Contrataram um detetive ou um investigador particular. Essas pessoas, elas fazem tudo. A internet é incrível se você souber usá-la da maneira correta. E eu tenho seguidores inteligentes. Eles conseguiram adquirir informações que me ajudariam nessa investigação. Eles conseguiriam todos os recíproos necessários para eu balançar na frente de Atos, como um último adeus a ele e sua terrível família. Sem surpresa, isso causou muita tensão. Mas, muita mesmo. Houve um alvoroço entre eles. E consegui flagrar a briga dos quatro por causa das câmeras que estavam instaladas na casa. Atos parecia ter convidado a sua família para uma grande discussão. E ainda mais fofocas suculentas foram espalhadas. Acontece que Júlia também estava sabotando o Gabriel. E roubava pequenas quantias de seus fundos. Sempre que podia. Ela aparentemente fazia isso há anos. E ele não estava nada feliz. Além disso, Matheus também estava traindo o Fernanda. Ele estava tendo um caso com uma médica do trabalho há cerca de cinco anos. A casa estava uma bagunça com pessoas gritando e jogando coisas para a esquerda, direita e centro. Era coisa para todo lado. Parece que todo mundo estava com raiva de todo mundo. E eu estava curtindo o show. Com um pouco de pipoca e refrigerante no meu colo. No meu adorável quarto de hotel. Com vista para a praia. Alguns meses depois, os negócios familiares que essas pessoas dirigiam estavam se dissolvendo. Parece que descobri uma notícia chocante. Que estava fazendo um negócio da família desmoronar. Por fim, como todos imaginariam, eles faliram. Não teve jeito. O que foi uma pena. Porque o negócio estava na família há gerações. É seguro dizer que eles realmente trouxeram vergonha. E graças ao nome de sua família. E além de não quererem falar um com o outro. As suas famílias também não querem falar com eles. Eles são todos miseráveis e isolados uns dos outros. E é seguro dizer que o karma, ele nunca falha. Eles escolheram o que plantar. Muito obrigado por assistir até aqui. Gostou? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever para mais histórias fascinantes. Te vejo no próximo vídeo.